Mais uma vez, no Pânico da Bunch, mais uma prainha cheia de fina, meu Deus! Olha só que coisa maravilhosa, licença, dá uma virada aqui, meu. Meu Deus do céu, reparto a luz. Meu Deus, sabe, me derrubou uma loucura. Só pra gente entender, quem é que consegue conquistar o coração dessa bela loira, um homem que tem um cartão sem limites, ou um rapaz com o microfone da Rede Bandeirantes? Nenhum dos dois, tem que ser engraçado só. Música Homem-pássaro. Homem-pássaro. Não, não. Aqui. Não, não. Lá na ponta. Não, aqui ó, onde você tava ali ó. Lá em cima. Não, lá em cima, na ponta. Não, lá na ponta. Essa aqui ó, da esquerda. Só a direita. Aqui. Aí, aí, aí. Pouco pra cima. Pouco. Pouco. Bem pra frente. Pouco. Pouco. Pro outro lado. Isso, senta. Pode sentar aí. Não. Isso. 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 Homem-pássaro. Ai, amorzão. Que calor delicioso, não? É verdade, sábio. Onde você acha que nós estamos, amor? Na praia, sábio. Ah, do nada. Qual será a praia que nós estamos, amor? Vamos ver pelo gosto se você sabe que praia nós estamos. Abra a boquinha. Que praia é, amorzão? Ipanema? Não, não é. Abaixa um pouco pra nós cavarmos juntos. Música Aqui, agora. Agora sim. Agora sim. Abra a boquinha. Olha só a praia que nós estamos, amorzão. Olha, que linda. Joga direito aí, velho. Que é praia da pipa. Se eu enfiar madeira no meu olho, eu mato você. Música 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 Como estragar um jogo de bola entre amigos numa altinha de praia. Música 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 Meu Deus. Meu Deus. Jesus, minha gente. O que é aquilo, gente? Olha aquilo ali. O que será? O que será aquilo, gente? O que será aquilo, gente? O que é aquilo? Música Ah, não é nada. Não é nada. Música Música Olha este sovaco grisalho, gente, olha. Tem uns pedacinho de beco aqui no sovaco. O que é isso aí? Na verdade. O que é que o piscinão tem que a praia do Leblon não tem? Lá tem mulher bonita, aqui também tem. Repita essa frase. Lá tem mulher bonita, aqui também tem. Repita mais uma vez essa frase. Lá tem mulher bonita, aqui também tem. Olha isso, gente. Olha, olha. Jesus Cristo. O que é que eu fiz? Adeus. Meu Deus do céu. O céu. Pode dar entrevista pra mim mesmo? Pode ser? Vamos lá. Só pra gente fazer. Só fazer no mar. Como que você chama? A gente tá abordando o relacionamento da praia. Não, a gente quer fazer uma entrevista diferente pra lá. Música Não achei, cara, o vesgo. O que que a gente vai fazer? Não achei ele. Desencana, desculpa. Desculpa. Tá, vai te gravar. Não sei cadê o vesgo. Cadê o vesgo? Cadê o vesgo? Alô, picolé. Alô, picola. Alô, gelado da fruta. Alô, refrescância. Alô, refrescância. Alô, picolé. Quanto picolé? Picolé a dois. Que é de que, minha querida? Morena. Música Tira uma dúvida pra mim. Pra você é importante o tamanho e a grossura? Ou você gosta mesmo é do sabor? Porque você tem cara de que gosta mesmo é de chupar. Não gosta de... Carado. Que isso? Como assim? Carado. Não, você não é das que morde, entendeu? Tem gente que morde de primeira. Você gosta de chupar. Alô, picolé. Esse é amoroso. Alô! Oh, baby, baby, just give it to me Oh, baby, baby, you got what I need Eu sou o melhor, melhor do mundo em pegar sol nas praias cariocas. Opa, que prazer! Deixa eu ajudar a senhora, peraí. Nossa, vai se cagar toda, né? Só sabia que eu gosto muito de praia? Gosto de ficar com o corpo todo bronzeado? Cê é um viado! Não, não, tu foi de praia. Gosto de ficar bronzeado, jogar peteca. Comer xereca! Não dá, não dá pra conversar. Tô perguntando se você tá bem. Eu nunca vi você aqui na praia. Quer tirar minha saia? Não, não quero tirar tua saia. Não quero, a senhora é surda. Não dá, a senhora tá muito surda. Surda e mala, vence na minha porrinha, velho. Programa do Chacrinha! Isso! Programa do Chacrinha. Chacrinha já morreu, a senhora sabia? A senhora tá surda e tá uma velha caduca. Quer dar um tapa na nuca? Vou dar. Vou dar um tapa na nuca se a senhora não sair aqui agora, certo? Obrigado pela sua presença aqui no Banco da Praia, porque a praia é nossa. É muito nossa! Valeu, rapaziada. Até mais. Pode embora, vai velho. Toca o seu caminho, vai! Ó! Salala, meu! Ei! 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 Esse verão, eu fiz algo de diferente. Comi sanduíche natural, de cocô de gente. Sanduíche natural. De cocô de gente, você! Sanduíche natural. De quê? De cocô de gente. Carinho da... Não. Tá gravando, tira, tira, tá gravando. Uh! Gente! Essa foi uma praia gente fina pra você no domingo. Até o próximo domingo com mais, gente! É com você, Emílio. Beijo! Tchau! Uh! O cocô de gente! O cocô de gente! O cocô de gente! O cocô de gente! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!